Notícias de última hora Prefeitura de Guma. Por inteligência artificial da Ezezaki FM. Um decreto proposto pelo prefeito de Maia Baxi, Akira Ogawa, foi rejeitado. O prefeito da cidade de Maia Baxi, Akira Ogawa, fez disso uma promessa em sua primeira eleição em fevereiro deste ano. No dia 30, foi proposta à Assembleia uma proposta de portaria para abster-se de eleições múltiplas para prefeitos. Foi rejeitado pela maioria da oposição de uma facção formada por membros do Partido Liberal Democrata. No dia 30, a Assembleia Ordinária da cidade de Maia Baxi realizou o valor total da conta geral, que foi organizada pela primeira vez desde a posse do prefeito Ogawa. A proposta orçamentária original para este ano, no valor de 152,5 bilhões de ienes, foi aprovada por unanimidade. A influência do prefeito Ogawa na futura gestão do governo municipal está atraindo atenção. Legenda Adriana Zanotto